Boa noite, ele segue uma tradição que vem de Pai Cascuírio desde 1910, herdeiro de Jacko Estouro explorando as decisões pioneiras na descoberta dos recursos do fundo do mar. Ele se tornou um dos principais ativistas para o ambiente do planeta, depois de passar a maior parte de suas vidas durante os oceanos, junto com a família. Há três anos, este nosso personagem e sua equipe viajam pelo mundo como embaixadores do meio ambiente e já levaram milhares de pessoas em vários países, seus trabalhos de conservação marinha e educação ambiental. Jean-Michel Costou, ambientalista.com.br, é o nosso portar de hoje. Jean-Michel Costou nasceu em 8 de maio de 1938 em Turun, na França, e é arquiteto de sua nação. Ele é o mais velho dos dois filhos do primeiro casamento de Jean-Costou. O mais novo, Filipe Costou, morreu em 1979 em um acidente em Lisboa com um avião catalina, que a família também usava em suas explorações. Como irmão Castoura, Jean-Michel foi influenciado pelo pai, que aos sete anos iniciou seus estudos marinhos. Depois fez arquitetura e se especializou em arquitetura marinha. Participou de projetos de estruturantes, centros de estudos marinhos, aquários, mas acabou seguindo os filmes do pai. Por mais de três décadas, escreveu com a família histórias e aventuras do talizo, um antigo laboratório onde o velho mergulhador encarnia para suas explorações e desobagens. Várias gerações acompanharam na TV os mergulhos de Jean-Costou, rodeado de padrões de peixes, tubarões e corais, desvendando a vida nos mares, oceanos e até mesmo nos rios ou nas comunidades. A convivência, pai e filho, começou a ter problemas no início dos anos 90. Primeiro, por divergências na administração da sociedade costou. Depois, quando Jean-Michel construiu o resort nas ilhas Fiji, com o nome Costou, o pai não quis ter nome associado ao empreendimento e chegou a recorrer judicialmente. Jean-Michel cedeu, colocou o seu próprio nome no resort e os dois acabaram se reconciliando. Jean-Costou morreu em 1997. Jean-Michel seguiu o caminho próprio e fundou em 1999 a Ocean Future Society, organização sem fins lucrativas, dedicada à educação ambiental e projetos de conservação do mar, aonde produzam informes técnicos e textos destinados à educação e estudos marinos, organiza excursões de mergulho, debates, palestras e já produziu mais de 80 milhões para televisão sobre os oceanos. Os trabalhos mais recentes incluem dois documentários sobre o Amazonas. É um retorno de Jean-Michel ao maior rio e a maior floresta tropical do mundo, 25 anos depois de ter acompanhado o pai na histórica expedição de Jean-Costou na Amazônia. Jean-Michel Costou voltou ao Brasil em julho em 2009 para participar da primeira condição universitária de proteção ambiental portuária. Para entrevistar Jean-Michel Costou, nós convidamos João Paulo Capobiaco, professor visitante da Universidade de Colômbia e pesquisador associado do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Elisabeth Braga Saray, oceanógrafa química do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e diretora do Museu de Ciências, também da USP. Ulisses Capozoli, editor-chefe da revista Científica América e Eduardo Gerak, repórter da editoria de ciência do jornal Folha de São Paulo. Paulo Caruso, por suas charges, registra os momentos da entrevista e como este programa está sendo gravado, a repórter Juliana Basleta apresenta aqui as perguntas encaminhadas antecipadamente pelo nosso endereço eletrônico. O Vagavir é transmitido toda segunda-feira ao vivo pela internet, às seis e meia da tarde, e pode ser também visto na íntegra seis, São Paulo Cortes, às dez, a noite, na TV Cultura. Olá, senhor Jean-Michel. Bom, senhor. Há mais de 30 anos que o senhor estuda o oceano, 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 o oceano. Oceano, os o oceano, 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 oceano. Não sei se que oceano ou oceano. Quando eu era jovem, ao alto de seto manteima, o meu pai me meto na parede de planchetto e eu comecei a descobrir a América Latina, com meu irmão, com minha mãe, nós tínhamos pionnias, em todos os casos, os jovens, que começaram a fazer uma planchinha. E eu me percebi que meu jardinão foi endommagado porque usamos a mar e os océanos como uma humanidade. E para mim, isso foi simular uma missão sem saber. E graças a meu pai, que é uma pessoa que nos exposi a esse milio, para tentar fazer uma diferença, porque 72% da planilha foi aberta de água e a maioria dos seres humanos não conhecem nada e não que nós temos mais um masque para ver sobre a surface. E não é por isso, porque, hoje, eu estou em busca de dizer que a população que aumenta de 100 milhões de pessoas por anos, a moitida da população do Brasil, tem ainda mais pressão sobre os recursos limitados, mas, graças ao progresso das comunidades universitárias, eu chamo isso a da revolução das comunidades. Hoje hoje, nós estamos em busca de ter informações de comunidade, de falar da planeta sem ter necessário, e em contato com os cientificos, com os decídeiros no meio industrial, com os decídeiros no meio político, no governo. E há uma espécie de de talo que está em frente a uma espécie de se estabelecer entre os decídeiros e os que são interessados como nós e outros e eu acho que estamos em torno a um viragem da história da gerença da planilha. Porque, a minha opinião, o que é o mais importante é de considerar a planilha como um capital que nos tememos à nossa disposição, tranquilamente. E, a partir do momento em que a gente gêna esse capital propriamente, podemos obter os interessados do capital, então, se continuamos a fazer o que nós fizemos hoje, nós vamos ao-delá do que a natureza é capaz de produzir e começamos a comer o capital. E, malheureusement, o centro de trabalho, ele é feito. A questão do governo ali, lá, a gente vai conectar um tempo para o que nós achamos. O senhor acha que o oceano é um ecossistema mais renovável do que a floresta, por exemplo? Porque, agora, por exemplo, há mais florestas e as que existem são uma das circunstâncias absolutas e, obviamente, são trazendo vários como o oceano. O oceano, ele continua sendo a massa de lixo da sociedade humana, no certo sentido. No estado, o que viveu, está dentro da sociedade humana. O que viveu, c, porque viveu, viveu. O que viveu, cioá, é a um ecossistema, porque a coisa que viveu. Quando perdemos uma espécie, ela é perdida para todos os outros. Quando perdemos uma espécie, ela é perdida para sempre. Você precisa considerar a um nível de trop e todo o sistema se derrubará. Eu acho que não estamos chegando lá. E, por conta, o templo é... Nós usamos os céus como uma poubeira, mas não usamos a planeta como uma terra como uma poubeira. Tudo o que temos sobre a terra, é o reflexo do sininho, se você quiser, e o que ele está nas océas. Então, as pressões são as seguintes. Primeiro, nós estamos empruntando a planeta océano. Não só com as coisas que nós vemos, nós somos animais, nós somos animais visuais, mas coisas que nós não vemos, como produtos toxicos, produtos chimicos, métallos. De outra parte, nós estamos empruntando todas as regiões, que são geralmente das regiões mais profondas, como a mambra, como os regiões tropicais, que são os lugares onde a maior parte de todas as espécies marinas que se reproduz. Or, nós estamos empruntando a destruir essa parte dos océanos que critiquem para a reprodução das espécies. Então, nós estamos empruntando a destruir isso. Além disso, há a industrialização da pêche, que não é controlada do todo. Há alguns regiões, que são geralmente de regiões nacionais, mas você vai ao meio dos océanos, e que são anarchia total, todo mundo pode ir. Então, não há, se você quiser, uma consciência internacional para gerir as recursos da pêche. Eu, eu sou do coté dos pêcheiros. Não, de qualquer forma. Não, eu não posso. Então, eu não soubesse. Mas eles me dizem que os pêcheiros estão empruntando a perder a profissão de trabalho. E é considerável. Há 10 ou 10 mil pêcheiros que têm perdido o trabalho. Agora, se nós queremos nos permitirmos continuar a servir, temos que melhor gerir as recursos. E como a demanda está empruntada, eu não tenho 100 milhões de indivíduos supplémentares todos os anos, temos que pensar muito, 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 a fazer de l'agroalho, ou de, se você quiser, fazer de pêcheiros. Hoje, nós não pagamos de pêcheiros, mas podemos fazer de pêcheiros como nós fabricamos de pêcheiros. E eu acho que há uma nova industria, uma nova série de profissões dentro desse domínio que permitam transferir os pêcheiros dentro desse domínio. Há alguns exemplos, por exemplo, na Amazonia, você tem um cientista que agora tem uma forma muito positiva, é que fica com pouça, com a falta de pêcheiros, por exemplo, por exemplo, da Misericórdia, ele se pôsse em uma grandeur de cerca de centímetros, de centímetros, e ele passa a agricultores, se você quiser, que façam grandir, esses poissons-là, ao cor, como eles são, que é um tipo de dígórdia. Aqui é um tipo de dígórdia, um tipo de dígórdia, que é uma espécie que é herbivora. Não podemos pôsar os lions e os jaguars, porque não é economia do todo. Então, nosso intérim hoje é de fazer como a feia na Terra, é de fazer pôsar os herbivores. E quando se adressa para o produto de a mer ou de rígórdia com os herbivores, então, o terceiro exemplo é o que eu vou chamar, né? No caso da pesca, especificamente, os pescadores artesanais são um problema, uma problema só das grandes empresas de pesca, que no caso aqui do nosso litoral do Brasil, por exemplo, nós temos muitas empresas asiáticas que fazem uma pesca totalmente ilegal e que está reduzindo demais. Se vocês estão falando, sim, sim. É, definitivamente, a pesca industrial, mas sim. E, d'autantí, como eu diriai, já disse um pouco mais antes, hoje, é o total anarquismo de um industrial. Or, a maioria dos países não são equipados para fazer, se você quiser, a disciplina necessaire, em todos os casos, para proteger os 200 miligros marins, os 200 miligros de economia e que afectam então nas pêsseiras locais, que elas estão emagando, e que estão emigens do cedo no océano a uma vitória de uma Meeressão magnética. E as pessoas que pêcham esse coro de uma forma mais clara e de uma forma massiva, sabem muito bem que, na década de 50 anos, essa espécie-se não está mais disponível. Então, o que eles fazem? Eles pêcham mais o que a demanda do poisson. E como eles fazem com o ou com os pêcham preciosos, eles estacem o poisson de maneira a guardar durante anos, sabendo muito bem que o espécie-se não será mais disponível no plano comercial, e que eles vão vender para as crias astrológicas em 5, 6 anos, 7 anos ou 8 anos. E, malheureusement, são as pessoas que são pessoas que se encontram um pouco em um pouco, sobre a camada, e que são pessoas que possam impor uma disciplina. E a direita nossa, até as atuais de São Barão, vai nos dar para respeitar e para estimular a polícia, por serem que isso nos forçou. Imagina, Jean-Michel, um país como o nosso, por 7 mil quilômetros de costa. E para proteger, a gente precisa conhecer. Então, a grande dificuldade de fazer a verificação nas 200 milhas, que no nosso caso, por causa dos arquipélagos, muitos locais ficam a 350 milhas para a gente gerenciar a dificuldade do conhecimento por parte do país todo para gerenciar o que seria um local que nós chamamos agora de Amazônia Azul, porque é uma área que aumenta a superfície do nosso país em 50%. Então, essa dificuldade é grande, fora que aquicultura para peixes marinhos é muito difícil. A partir do nosso opinião, no caso de um país contínuo. Bem, se você quiser, isso me diz o que eu disse antes. A partir do nosso país, não há de segurança, e não há de respeito. O respeito das fronteiras, se você quiser, quando há uma fronteira comercial, é a marcha total. E isso é o que nós encontramos nos océanos hoje. Então, isso é uma decisão no nível nacional. Isso não pode ser outro momento. Ou seja, se você for uma decisão no nível internacional, o que não existe hoje, de uma forma, se você quiser, unânime. Tem uma diferença entre 60 países e outros. E aí, tem também, tem muita corrupção. Você tem uma corrupção, ou se você quiser, que são acordos que servem à pessoa, sauf aos ricos, para se tornar ainda mais ricos. Por exemplo, tem de pequenos países que têm o direito de 100 mil reais, que são protegidos, e que vendem o direito de pêche a outros países. E esse dinheiro que normalmente deveria ajudar os jovens do país, se farão, se farão, se farão muito bem, e isso é muito comum, sobre a gente da planilha. O que se trata do Brésil, o Brésil é como um país absolutamente extraordinário, no sentido, para o Brésil representar o país o país mais indépendente da planilha. Por quê? Porque você tem uma indépendência energética e que eu conheço um outro país industrial que tem essa inteligência. E para mim, isso é absolutamente extraordinário, porque isso permite ao Brésil de poder fazer decisões ou de poder fazer decisões que permitam ao Brésil de fazer o que ele deve. Então, você tem outros países que são investidos em outros países por causa do seu emprego energético. E eu acho que foi muito interessante de ver que você tem que os chefes de Estado, ou em todos os casos, de representantes do governo, que vêm ver como isso acontece sobre o Brésil para fazer da l'État-gralgo ou da l'Étate-gralgo, ela dizia, então, você tem de pétrole, 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 e isso permite ao país ter uma indépendência que é uma indépendência energética. É absolutamente extraordinário, e eu acho que a companhia dos Brésiliens não se rende conto de esse privilégio fabuloso que eles têm. Então, quando a gente fala sobre a desforçação, é um problema que podemos regalar, e em plus, é um problema que é no nível nacional ou internacional, porque a Amazônia, em particularmente, representam nove países, mas 65%, é tudo isso. Então, nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos o que não, mas sabemos o que tem que fazer. Então, nos océanos são muito, muito confusos. É por isso que eu tenho coragem da agricultura, porque a agricultura vai permitir, a partir do mundo, como dizer, as espécies que precisam, as boas espécies, porque se você faz pesquisar um saumão, por exemplo, para fazer 20 kg de saumão, tem 2,2 kg de poissão Por exemplo, na economia, isso não dá para nada. Por exemplo, na economia ou na ambiente, é uma absurdidade. E, em plus, se você observa, a quantidade que eles podem fazer para fazer pesquisar esses 2,2 kg de poissão saumão, até que quando se fizer isso, são ainda mais 1 kg. Então, a gente vive uma absurdidade total. E não é assim que vamos, com os carnivores, se você quiser, que vamos permitir à Afrique ou à Inde de viver. É simplesmente para os jovens. Então, vamos fazer o que vamos fazer sobre terra. Vamos fazer poussar as graças e fazer poussar as animais que são as herbívoras, com uma exceção, se que são os coxões, os coxões que moram tudo. Nós sabemos muito bem porque nós temos um programa educativo que permite ter um coxão que dá todos os restos do dia-jeuner, do dia-jeuner, do dia-jeuner e do dia, e eles moram tudo. E na final do programa, eles moram um coxão. Então, vamos fazer uma explicação sobre isso que justifica o rol e a importância das herbívoras, e esses herbívoras que são também na floresta tropical e nos océanos. Então, isso é um pouco a vantagem. Mas, para a minha opinião, há uma disciplina que precisa ser feita para que as reforções que pertinem a cada um de esses países estudos. Então, eu tive o privilégio de crescer, sendo motivado e estimulado pelos filmes fantásticos produzidos pelo seu pai. Eu acho que muitos aqui foram muito impactados por essa enorme contribuição dada pela sua família, no sentido de despertar a preocupação pessoal por todo mundo. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, diz respeito a uma frase que o senhor disse agora no início da sua introdução, a primeira intervenção, de que o senhor sentia que estão chegando perto de um momento de mudança. o senhor sentia que, para quem vive tantos anos conhecendo problemas, pesquisando e estudando problemas, eu gostaria muito de saber do senhor porque o senhor diz que sente que está em um ano de mudança algo positivo. E a segunda pergunta é como foi voltar à Amazônia e 25 anos depois da expedição que o senhor faz vez, eu estou habitando na Amazônia e agora o senhor teve a oportunidade de voltar para rever a Amazônia. Então, eu gostaria que o senhor falasse essas duas coisas muito importantes para mim. E aí, eu gostaria que eu gostaria de falar com isso porque, por isso, eles são realmente um tema que me são muito caro. D'une parte, eu mencionava, que a avaliação da comunicação, que a gente é muito para apontar a informação. E essa informação, agora, pode ser traduzida. Como nós fazemos com o Programa de que é o primeiro, no centro, no centro, no centro, no centro da internet, é uma forma permanente. E é o Brasil, a Guadalupe, onde temos o ambiente de um ambiente, que está agora, que está começando, que está começando muito bem, e que vai permitir aos jovens, venendo também das escolas privadas e das escolas públicas, e também de alguns adultos, de ter a oportunidade de compreender esses rapportes, essas conexões critiques que existem entre nós, animais planétários e os océanos, que são nossos sistemas de serviço. E isso, porque nós somos animais terrestres, nós temos tendência a pensar que é a merda, mas nós estamos nos guardas. Mas nós estamos ligados muito bem. Então, nós estamos ligados muito bem. Então, nós estamos ligados com o sistema, que é a evolução da comunicação, nós temos hoje, de uma forma planética, a découvertes de la realidade. Nós estávamos vivendo uma realidade econômica, uma absurdidade econômica que estava estimada de viver bem no meio do que o meio. Hoje, nós estamos refletindo à a realidade das coisas. E todas as industrias, todas as individuais, todos os organismos que estão abusando do sistema estão empratando a se fazer prender. É-mais, a verdade, quando a esse sistema de comunicação que está agora em disposição, a partir do momento que eles usam bem, isso nos permite de estabilizar a realidade. E isso é um momento muito, muito, muito excitante. E quando podemos comunicar isso aos jovens, particularmente, que são os decisores do domingo, que vão ter decisores que vão ter de melhor decisão. E é, para mim, uma satisfação, com meus colegas que trabalham com eu há muito tempo, de ver, por exemplo, os jovens que temos encontrados, com quem temos passado um tempo, com quem temos passado as informações, há 25 anos, por exemplo, de ver eles voltando para nós e dizer, você sabe, quem é isso? Como eu sou, 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 que todas as experiências que eu tive, há 25 anos, durante o programa educativo, impactou todas as decisões que eu tenho. E para nós, é uma satisfação maravilhosa, porque isso nos dá, se você quiser, energia. Nós somos uma sociedade sem o lucrativo, nós não temos acabado de ter dinheiro, então, nós temos aqui para transferir de informação. Então, para nós, é absolutamente isso. A trabalho de jovens, lá, agora, neste matin, a uma mulher, em particular, por exemplo, uma pessoa que eu sou, eu guardo essa pequena cidade que estava lá, e ela era absolutamente adorable, e eu disse, mas eu nunca te laisseria, nunca. Nunca, não, não, isso não é possível. Então, simulação, isso rechou as batidas, isso é absolutamente extraordinário. Bem, mas não, quando falamos de Amazônia, quando falamos de Amazônia, não se esqueça que, primeiro, a maioria dos Brásiliens nunca foram em Amazônia. Eu não sei porquê, mas há uma espécie de velho, tanto de bello, tanto de bello, mas de Amazônia, eles vão em 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 Amazônia. É interessante porque uma parte do mundo que é criticam e jogou um grande papel. Quando pensam que, na história da plana, a Amazônia do Sul foi colada à África, que a Amazônia, se eu não sei como assim, que eu falo de flor, ela é do est à l'ouest, et quand le continent se déplacait, il a poussé les terres, s'il voulait, et ça a créé les Andes, qui ont créé une barrière qui empêchait l'eau d'aller dans le côté Pacifique, s'il voulait. Ça a créé un alarme gigantesque, et l'eau a commencé à aller non plus de l'est à l'ouest, mais de l'ouest à l'est. Et aujourd'hui, on a un système aquatique qui est aussi grand que les États-Unis du continent. Le foc de l'Amazonie qui débarque dans les Angles, au Mont-Bismé, où j'étais il y a 28 ans, et on est descendu, c'est, je ne sais plus combien, 3500 kilomètres ou plus de ça, c'était absolument fabuleux. Quand on regarde l'importance de ce système aquatique et de ses forêts tropicales, on a 20 % de toute l'eau fraîche qui sort de n'importe quelle masse terrestre de la planète, qui sort de l'Amazonie. Et l'impact de ces fleurs est absolument considérable quand on voit qu'avec le peu de ressources et les recherches scientifiques qui ont pu être faites, on trouve des espèces nouvelles, que ce soit des insectes, que ce soit des poissons, que ce soit des plantes, quelquefois très important, que ce soit des arbres, que ce soit des oiseaux, etc., tous les jours. Et on connaît plus d'espèces de poissons en en Amazonie aujourd'hui, quand on est d'espèces de poissons dans tout l'océan Atlantique. C'est absolument extraordinaire. Ce qui veut dire qu'on ne sait rien et que tout à découvrir. Ça, c'est excitant pour les jeunes. Et à partir du moment où on commence à connaître et à réaliser toutes ces connexions et l'importance que ces connexions peuvent avoir, à ce moment-là, on réalise que le climat de toute cette région-là impacte une grosse partie de la planète, qui est peut-être toute la planète chancélienne. Mais en tous les cas, que la responsabilité est non seulement des neufs pays, et du Brésil en particulier par rapport à la gérance de l'Amazonie, mais la reconnaissance des pays internationaux qui devraient et doivent assister, offrir, et s'il faut payer pour préserver l'Amazonie, sans nécessairement dicter à ces pays-là ce qu'il faut faire. Car c'est leur prime, c'est leur dérangement. Malheureusement, il y a eu trop de temps passé, beaucoup trop d'interférences. Les gens qui sont venus et qui ont dit à ces pays-là, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'on peut faire, c'est d'apporter, si vous voulez, des informations et de l'assistance. Et à partir du moment où on connaît, d'autres pays connaîtront et accepteront le fait que cette région-là l'Amazonie est une région critique pour la qualité de la vie des individus sur la planète. Il ne s'agit pas de sauver les poissons ou de sauver les plantes, il s'agit de sauver eux, nous. Nous, les individus. À partir de ce moment-là, je pense qu'on gère dans ces ressources d'une façon durable, ce qui est l'objectif. Je pense que c'est un peu plus facile. Nous allons faire un rapide de travail et on va d'aider une volta d'un des 3. Je pense que c'est un peu plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada E já convidou o pai, a senhora Michel, que é filho, trabalho de exploração e estudo marido de 1910, e que é capaz de ter realizado por um engenheiro de custos e seus embaixadores com meio ambiente, um problema de educação ambiental e de conservação maria que é desenvolvido em todo mundo. E a gente ora o nosso convidado hoje. A primeira pergunta é, em relação a quem está jogando aqui, é a gente vai ter uma O Sr. Michel, o Gustavo Faria, ele é de Itajaí, Santa Catarina, ele quer saber o seguinte, o senhor acredita que possa existir educação ambiental, onde há pobreza e miséria? A pobreza é, bem entendida, um problema que se encontra em todos os lugares sobre o planeta. Os esforços que foram feitos em passado, a minha opinião, foram aproximados de uma de uma boa faça. A menos de ter uma experiência, ninguém pode se entender de o que é que a pobreza, e em particular, as pessoas que foram feitos. A gente não pode nem aprender quando a fome. E não é importante, não é importante, não é importante, não é importante, uma assistência para poder resolver o problema da pobreza. A primeira coisa a fazer, é que as pessoas que não gostam de fazer, não é a morte, não é a morte. Não é a morte, não é o problema, porque o sucesso de esses indivíduos, não é o que vai acontecer em 20 ou 15 anos, é o que vai acontecer hoje. Como eu vou fazer para curtir minha família? Como eu vou fazer para curtir minha família? Como eu vou fazer para curtir minha família? Então, a responsabilidade dos privilégiados, como se faz parte de todos, é de permitir aos que virem sair de essa pobreza, de ter a oportunidade de receber a oportunidade dos recursos para não precisar de essa pobreza. E na hora que você não é mais fácil, você pode receber uma educação. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo absolutamente fabuleux, é o Costa Rica. O Costa Rica, que foi parte do Pelí-Latão, o Costa Rica tinha uma armada, que usava uma armada que vinha dos países ricos, que vinha dos países ricos, que permitam aos países ricos de ser ainda mais ricos. Essa armada de Rétuste não servia a nada. Um amiral de essa armada ou um general de essa armada, em 1947, decidiu de abolir a armada. Simbolismo, ele tirou seu chateu e disse que foi. Esse país, a transferido essas recursos que foram utilizadas, a eliminado a saúde, a oferecido um sistema de saúde que é muito performante e a oferecido a todos os habitantes. O resultado, é que hoje, o crescimento da população dos de natalidade é diminuído, que o alfabetismo é o nível mais elevado, e que, no sentido, era uma solução das pessoas que, no sentido, era uma solução que foi. Mas foi uma percepção dos decente dos da época que foi a sido a forma que foi mais elevado a resolver os problemas da vida, ou da vida, e a me dão. E, meu amigo, é Porque nós não somos todos juntos, faz parte de uma comunidade, e se não resolvemos esses problemas, isso não irá afetar, e tudo pode ser realmente para a internet de uma forma incomparable e absoluta. O que eu chamo? 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 Les gens qui sont là. C'est des êtres humains comme vous et moi. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils sont en étoiles, etc. Donc, vous là, ça ne te interesse pas du tout. Le peuple peut-être se critiquer à l'argument, esses investidos em passos ao Twitter, e as consequências absolutamente possíveis. Eu gostaria de lembrar à nossa audiência, porque, na época, ninguém sabia disso, mas não havia de comunicação, mas não havia de comunicação, mas não havia de comunicação. Em 1953, a primeira expédição da Galicia, com meu pai, foi financiado por British Petroleum para encontrar o pétrole na Golfe-Persique. E o filme foi produzido na Station 307, onde nós vamos encontrar o pétrole na Golfe-Persique com as máquinas que permitam, com o ecossounding, com a transmissão de som, de analisar a geologia e saber que havia de pétrole. Isso me permitiu, em 2002, ter um projeto sobre a plataforma de foragem, que foi foi lá onde o meu pai e a equip que estava com ele, que foi criou por militares em 1950. Foi nunca, em 2002, em 2002, em 2002. Se você olhar tudo lá, a proposta de ouro sponsoring, se você quiser, que foi feito por isso, de todos os filmes que nós fizemos, 120, 130, 140 filmes. Há sempre um esponsor atrás. Mas se o esponsor não dá uma station de televisão, como o outro, por exemplo, de l'argent, porque isso é uma produção. E esse dinheiro, não sei quem é, no início, não sei quem é, no início, não sei quem é, no início, não sei quem é, para fazer a produção. Então, se você quiser, não há imposto entre o esponsor e o produtor. Enquanto isso, a concernido o alojão, onde o da chemical fez um grande sacrifício, no sentido, ele disse que nós vamos fazer de l'éducção à a comunidade local. E eles têm financed a construção de um local que foi destinado nos específicos, ou seja, como nós vamos fazer, de maneira a ter uma das melhores performances que eu posso pensar, para fazer o programa educativo que nós vamos fazer, e que nós vamos fazer, e que nós vamos fazer, e que nós vamos fazer. Então, se você quiser, é uma forma de relação, a meu avião, que é totalmente enorme e a partir do momento em que cada um faz o seu negócio. Eu acho que é bom, o que é o seu negócio. Então, voltando à Amazônia, o senhor esteve na Amazônia recentemente, por vários meses, se não me engano, 10 dias, o senhor, no weekend, pode ser muito bem. Mas o filme, o senhor produziu um filme, esse filme foi recebido na Europa, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, mas no Brasil não foi espírita. E eu gostaria de saber qual a mensagem que o senhor passou a respeito da Amazônia que o senhor viu. Porque o seu filme, que, ao que eu saiba, ele traz uma, mais do que animais e plantas, é um filme que trata da questão ambiental da Amazônia também. E qual é a sua visão? Qual a visão que o senhor passou para o mundo que o senhor viu na Amazônia? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é? Qual é a sua visão? 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 Qual é uma questão? E eu não sei maisiven que você se aproxime, porque, por dois anos, nós temos começamos a falar com a televisão da Amazônia. E eu sou feliz que, na minha vida, eu vou ter o privilégio de me soar com uma de seus stations educativas que quer fazer passar o filme. Há 11 horas e então 2 horas na Amazonia. E eu sou feliz de poder anunciar oficialmente, em alguns dias, que há um acordo que foi feito de maneira a que todos esses filmes, e em particular os 2 horas que foram feitas na Amazonia, passem-pontes. E eu sou de poder assustar toda a medida que possui, porque esses 2 horas na Amazonia são um pouco a rapporto sobre o que nós vivemos durante 10 meses, 5 ou 6 meses durante a saída e 5 meses durante a saída e 5 meses durante a saída e 5 meses durante a saída e para mostrar a qual foi feito de mudança desde 25 anos, 28 anos. E eu sou de poder falar com o meu pai e sua equipe. E o que é, para mim, é bastante fascinante, se você quiser, é que, quando esse grupo de péssos de 25 anos, há cerca de 5 milhões de pessoas que vivem, que estão ali se instalar em Amazonia, porque, como você falou antes de falar dos povos, quando há pessoas que estão desesperadas, que têm uma família, e que eles têm uma possibilidade de se instalar em Amazonia, mesmo que o risco. Mas esses pessoas não estão prontos friculais. Não são prontos de agricultores. Existem algumas maladies tropicales. Tem um choque, está fraco, está fraco, está comido. E vocês têm um nível de que aumentam e descendo 10, 15, a um m². e, para nós, isso está afolando. Então, é muito, muito difícil. E nosso objetivo hoje, é para você dizer, e é por isso que eu falo no quinquedo próximo, que eu estou lá, de encontrar os decisores que vão nos permitir de oferecer à a comunidade local, o Brasil, o Brasil, o Brasil, é um trabalho de cinco, dez anos, eu não sei, de importar um programa do objetivo, que se chama Sustainable Rainforest, ou o Foréquipital Durable, que vai ser colocado à disposição gratuitamente de todos os professores e todos os estudantes em todos os lugares de todo o Amazon. Então, o objetivo. E, a partir do momento que vocês aportem essa informação, esses gêneros vão estar em mesure de prendre de boas decisões. Eles fazem des eras, eles cortem os arbres, mas eles não sabem, 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 na formação, eu vou te lembrar, porque agora, nós temos feito de experiência ailleurs no domínio, por exemplo, da receita coránea, onde sabemos que a gerencia de receita coránea, onde o programa aplicativo foi compreta, foi compreta, foi melhorada de uma forma considerável. Então, eu sou convêcu das informações que eu sou convêcu que isso, não vai ser feito. En attendant, porque o tempo é muito precioso antes, se você quiser, antes da sede de nosso discurso, hoje, ele era o equivalente de provavelmente um ou dois termos de futebol que foram fechados. Então, não é claro, não é claro, não é claro, não é claro. Então, tem também que falar dos decídeiros. E eu acho que, entre os programas de ambassadeiros de desenvolvimento e o programa de foré prodigal durável, e a ver o diálogo que tem que fazer com os decídeiros locais, eu acho que podemos trazer informações que lhe permitam de ter melhores decisões. E são seus objetivos. E, se você quiser, podemos começar com uma análise. E essa discurso, eu vou te dar um aporto para dizer se realmente eu acredito ainda, mas hoje, eu acredito. E isso é muito bom. Eu quero dizer que se você quiser, 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 que tem grandes possibilidades dessa tendência que deve ser justamente que o que estamos vai fechar em negociação para que esse processo, de toda maneira, seja muito fora. Então, eu quero dizer, que vá ser inscrito nesse documentário e a realidade de uma questão que o público vai ser o processo comparaído, tanto quando o coração vai falar como os anteriores dos decídeiros. de uma pergunta que o senhor ainda não respondeu. Qual é a visão? Qual a visão o senhor tem, o senhor teve em parte do seu filme sobre como nós estamos gerindo a Amazônia? Qual é a situação da Amazônia na sua perspectiva? Porque eu acredito que talvez na sua colocação, pelo fato de o senhor ser um educador, o senhor coloca como é a questão do indivíduo, da informação, da qualificação do indivíduo. Realmente, isso é fundamental. Mas, e a visão dos tomadores de decisão, daqueles que implementam as políticas públicas, daqueles que gerenciam, que têm a responsabilidade governamental? Qual a visão que o senhor teve a respeito da Amazônia, da sua situação atual e das perspectivas de futuro daquela sociedade? Bom, a gente se passa que o senhor mal responde à a sua pergunta, mas o que eu posso dizer, é que nosso objetivo é precisamente de poder comunicar com os decidores. E hoje, há pessoas que fazem um progressão considerável. Então, se você quiser da deforestation, podemos falar do fato que há de grandes problemas, mas há também de bons problemas. Há pessoas que fazem uma cultura que trabalham muito bem. você tem de grandes empresas, de grandes, grandes empresas internacionais que têm de lhequilion draconiens. Por exemplo, eu não achar nada de E o que o que ele se chama de soja, ou das regiões que são que foram fechadas e foram fechadas recentemente. O importante é que esse soja é que, efetivamente, se pide a ser colocado, mas há uma espécie de consciência para os decidações, que seja o quão de governadores do México, de Arizona, que eu acho que fiz um interview com eles, eles estão sempre emplazados, e essas intenções são muito claras, e eu penso que, no plano de a desforestation, você tem um nível que é diminuído, no plano de educação, no nível da comunidade, há também alguns elementos muito positivos hoje, mas isso não suffit mas, há muito mais a fazer. Por exemplo, você tem comunidades, em participe da comunidade antiga, que são ignoradas ou abusadas, e eu estou muito preocupado, por exemplo, você está, você está, você está, você está, você está, você está na fronteira do Brásil, você está, você está no Pérô, você tem comunidades locais que estão emplazadas pela água poluída, desde a explicação do pétrole, porque para encontrar o pétrole, você precisa usar muita água, e a cerca de 1 litro de pétrole, você tem 20 litros de água. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, no Paraná, a água poluída é e a água poluída, e a água poluída é não, 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 e a água poluída. Então, essa água poluída é infecta os locais com doenças de malades de pôde, de malades intestinales. Então, o que significa isso? Isso significa que se os humanos são infectados, todo o sistema é infectado, porque eles vão pegar um poisson para a água poluída, e a água poluída é infectada, mas isso vai nos infectar, pelo plano intestinal. Quando um oiseu que vai pegar seu poisson vai ser infectado, isso vai montar da linha de vida até a água poluída. Então, nosso objetivo, é informar os decídeiros, por exemplo, que souvient do governo brasileiro de esse problema ao Pérô. Mas há algumas situações que são muito similares. Então, no Brasil, não falar com o pétrole, mas com outros problemas, como, por exemplo, a criação de ruta, o que vai fazer com a água poluída. E isso, se não há alguma disciplina, vamos ainda para a déforestation. Eu acho que é muito longe de resolver o problema. Mas se eu não respondi a pergunta, essaye de me dizer ainda, porque eu quero responder a a outra pergunta. Eu vejo bastante problemas, mas eu vejo bastante de pessoas que estão, agora, em uma posição que podem prender uma bienvenida e uma decisão. E há de grandes problemas que a gente tem feito. Seja muito certo, nós vamos fazer mais um intervalo, lembrando que a memória do Pérô. Uma roda à vô. Está disponível no nosso site. Os indirem sucessos e tablados, que é o controle do Pérô. O Pérô. É uma roda de fibril. Você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também vai dar os seus meios, com os critérios e seus outros países. Gente, a gente pode me dizer o que é isso. Então, não lembrando. Nós Hábitos, que há mais há tantas pessoas que dizem no século do Pérô. O que é de problemas de comunicação e o que nós aprendemos hoje? Eu acredito que em que o atalho está tendo um problema de Não, não é de forma de deprimir, não é de forma de deprimir. Já me chamou o metalista publicado em filmes, educador francês. Ele teve estado de hoje em prudência com um programa de comunicação gravado. As perguntas e famílias são de também empresária que foram feitas praticamente por internações. Exatamente. Eu acredito que, não sei se estou errada, mas a viagem que você fez à Amazônia com o seu pai foi uma viagem de descoberta da riqueza, daquele ecossistema em termos de espécie, de equilíbrio. E vejo pelos comentários até o momento que essa última viagem está mostrando o homem, o bicho homem, como a gente tem visto nas suas falas. O homem alterando o ambiente, mas ao mesmo tempo você com uma visão muito positiva, mostrando que o homem é vilão, mas se educado ambientalmente, ele pode ser um grande protetor. Esta é a grande mudança entre as viagens do passado e as viagens do presente, o comportamento do homem, o que ele tem que fazer para melhorar. Isso envolve também que a tecnologia seja uma tecnologia sustentável para que a gente possa realmente cultivar as ações educativas em benefício da preservação, do manejo e da sustentabilidade. Então, d'abord, se você me perguntar, o homem do barro de riqueza, o homem é deserreux, é deserreux sem savo. Mas, efetivamente, durante a primeira expédição, ela deve ter muito tempo, porque ela é procurada pelo transport, o governo, principalmente, ele tem que fazer um militação, que não existia muito tempo, mas a comunidade de riqueza 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 de riqueza, mas, e a gente que não sabia que a gente que estava muito bem, e não ouviumos que, na época, em 1904, em 2043, havia três poucos anos, em relação à riqueza de riqueza de riqueza de riqueza, havia três indignos, e, geralmente, não os veram muito bem, e a presença dos europeus, dos cidadãos, Então, foi um encontro da natureza, um encontro de espécie animais, da floresta e da floresta. Na época, na França, havia 400 mil habitantes. Hoje, há mais de 2 milhões. Há 20 milhões de individus durante 25 anos que ele estava passando ou depois que ele estava instalado lá-bas. Então, quando você retornou a 50 anos de vida, o que é o que é o caso? Há pessoas em todo. Há um momento que você não viu a presença humana sobre a floresta e floresta. E, então, se você vê, nossa atenção foi portada sobre a presença humana e as consequências de essa presença humana em um ambiente que todos nos affectam sobre a floresta e floresta. Há todos esses indivíduos, todos os que são, em particular, e que não têm conhecimento de como a floresta e floresta funciona. E é por isso que, no caso de esses indivíduos, que, em todos nós, não moram de sang, há muitos outros, há muitos outros. Há alguns alimentos, há alguns alimentos, há alguns alimentos, há alguns alimentos, há alguns alimentos que podem se nourrir. Então, esse indivíduo, não é difícil para mim. Então, eu acho que não é difícil, mas há algum abus, há alguma justiciais, há alguns conflitos, há alguns conflitos, há alguma irregularidade, eu vou dizer, que se encontram em alguns lugares e que se possam dar as flores. Então, para minha vida, quem é sinto uma lei, por uma ciência e que me dá para a melhor ciência, que eu acho que, na minha resposta, que, em мнê-la, por uma potência, que eu acho que a propriedade que seja uma autoridade. do livro normal e de uma façã durável. Isso significa que é importante se agitar de um artigo de partir, se agir de não rassurer um avenir e ser possivel. Refetito aqui essa dor e o seu termo sustentabilidade, sustentável, desenvolvimento sustentável, etc. Mas qual é o seu conceito de desenvolvimento sustentável? O conceito de desenvolvimento durável é muito simples. A planeta, é um business, é um capital que foi colocado à nossa disposição, entretanto, que é muito privilégiado e que é muito complexo, que é absolutamente fascinante e que nós temos muitas coisas de fazer. E então, para gerar esse capital de uma façã durável, temos que ter uma façã durável. Temos que ter uma façã durável. A partir do momento em que você vive que des intérêts produzidos por o business, você pode viver por tudo. Mas se você agita 100 milhões de indivíduos sobre a planeta, você pode ser bem melhor gerenciado a cada forma. E tem que ser criativo, porque há a nature, e aí tem que ajudar a situação, então, para obtenir os agricultores, os fernos, etc., porque a natureza não pode não chegar ou não conseguir um ano de jovens. Mas dependemos dessa nature, porque tudo é conectado, e a qualidade de vida de cada um de nós depende da qualidade da natureza. Então, não é de salvar os de papilhão ou de poisson, é de salvar o mundo. E isso é importante, e a compreender. E para poder nos salvar, ele pode gerar nosso sistema que nos permite ter vida descente e que é como isso funciona. Como é que você faz isso? Mas está lá do conceito, desde que no mundo real existe, já ouro, país ou alguém que está fazendo isso, que está fazendo isso, que está fazendo isso, que está fazendo isso. Eu acho que o Brasil tem sofrido políticas sistemáticas, e eu me lembro de uma faixa de Inglaterra, os cargos, que preservam a Amazônia, tem o Brasil. Evidentemente que a gente tem questões aqui que a gente tem que resolver, mas o senhor acha que a comunidade internacional e os estados nacionais estão preparados para assumir essa boa responsabilidade na Amazônia? Eu não estou falando de soberania nacional, porque a gente está dizendo a necessidade pagável dos serviços da floresta. O senhor acha que a comunidade internacional tem uma percepção clara dessa necessidade de pagável dos serviços da floresta? Eu sou um voluntário, mas eu tenho queja uma oportunidade. Eu tenho certeza que há muitos que pensam de a mesma maneira. Eu sou convocat 有 maisão de todas as pessoas de pessoas que eles estão tentando com entender essa conexão, e que estão prátindo para pagar o preço que não é apenas o preço. e o respeito. E essa campanha, como você tem a lusão, na América, ouviando isso, se quiser, não é... há sempre pessoas que criticam. O que é importante, são as pessoas que fazem algo. E eu acho que, de mais em mais a comunidade internacional, se rende compte de l'importance de la qualidade de leur vida, e a qual ponto ela depende da qualidade de seus vivos. E então, é preciso assustar. E quando eu digo assustar, eu falo, eu falo, é preciso, é preciso, é preciso. Não é preciso imponer, não é preciso dizer o que é preciso fazer. Insistir, é a dizer que dentro de esses países que têm o privilégio de haver-se ressources extraordinárias, não há besoin de não ter como um concorrente. E eu penso que é enorme, enorme, de comunitês e de sobretudo da cidade, que são à disposição de decidir por, efetivamente, assustar, com toda a legenda de vocês, de maneira de gerar essas ressources. Achei na verdade de Silva, acreditaria assim, Espírito Santo? Ela pergunta seguinte, a condição de adequador, como será valer as abordagens que são sendo feitas em favor da preservação do planeta? Não lhe parece muito o termo desconsiderando a gravidade do problema? Eu acho que não é uma grande diferença. Porque não é uma grande diferença, mas é melhor que a legenda. E eu acho que com toda a pressão que vivemos hoje, o conceito da realidade das coisas é devenue muito clara em nosso espírito. E eu acho que, lá ainda, os decisores compreendem muito melhor o que estão fazendo. E eu, eu sou, eu não dizer que eu sou tão pessimista, tão optimista. Eu sou optimista, com uma certa reserva, no sentido que nosso trabalho, a nós, a Sao Futur e a meus colegas e a outras empresas, que são mes mesmos aproxs, nós temos muito trabalho a fazer, mas eu acho que é muito importante. Eu não sei mesmo que não estamos com preocupados com seus amigos vão poder fazer mais um algum trabalho do que eu lhe contassem a vitória da eldor e de consciência. Então, tem que ver que agora, e eu acho que não tem certeza. Se não tem certeza, de fato, você está sendo por esse tipo de reclore e do coração do mundo de todos os casos, e não tem certeza, mas podem ter certeza, mas não tem certeza. E isso é muito claro. Eu acho que Deus já tem certeza, mas é muito claro. Vamos ter certeza. O ano que o ano já tem certeza, é muito claro. Eu não sei que Deus está no final, mas que Deus está em termos do grupo, mas a partir do tempo de tempo. Eu acho que não tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL 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 Os habitantes que vivem lá, podem soar de seus fios para se nourrir. Uma grande parte de sua nourritura, se você quiser, vem da rússia de cor, de uma parte. Quando eles são mortos, eles são mortos. D'autre parte, os rússia de cor te proteger contra o mauvação, os tsunamis, os cyclones, os hurricanes, etc. E se são os cibles de cor, eles são mortos, eles estão em torno ao seu avião. E há toda essa proteção. E você já tem as iles, onde as pessoas foram desacuadas, eles são completamente prontos. E eles são desacuadas, eles são indivíduos que não estão obrigados a lhe cumprir. Então, você tem esse problema, que é um problema de mechanics. E finalmente, você tem um problema econômico. O problema econômico é como guarda todos esses lugares, todos esses cibles, todos esses países, eles não são muito dependentes, no plano econômico, de nós. Nós, os visitantes. C'est-à-dire, o turismo, se você quiser. E, a partir do momento em que o ciclo é cor, ou a proteção local, ou não há mais de na nourritura habitável, não há mais de lá. Se nós não há mais de lá, o país faz falta. Uma questão. A evolução das criaturas do mar no contexto da mudança climática é bastante complicada, mas em relação a algumas questões mais imediatas, que é o que a gente mais faz. Por exemplo, já poderiam se capturar na idade de aproximadamente 950 baleias por ano, com a justificativa de que a pesquisa científica, o que é o que faz, evidentemente. Porque o que a presença da sociedade internacional é incapaz de reverter essa pesquisa, que é essa captura inclusiva na idade de nada de baleias por ano, e a idade afeta do meio dos japoneses, que, aliás, não fazem só. Quando as pessoas baleias também têm uma idade que a gente vai ser relevantes africanos em busca do mais. E qual é o que explica a importância da comunidade internacional, no sentido de poder um projeto, nessa situação de sangue na época de Japão? A meu aviso, não é a puissão da comunidade internacional, é a corrupção da comunidade internacional. Porque se a comunidade internacional queria se apressar a esse problema, isso poderia ser muito bem feito, isso poderia ser sempre vivo. Malheureusement, você tem uma sociedade internacional de baleias onde cada país não é representado por um voto, que seja o Brasil, com 200 milhões de habitantes, ou um tibia, com 50 mil habitantes, eles têm uma mesma voz. Então, o que acontece? Que se fosse o Japão ou outros países? Eles vão acheter o acesso de 200 mil habitantes para esses pequenos países. E isso é para a pêche também, aliás. E é isso o problema. Então, a partir do momento que a comunidade internacional comend conversation withicas intercente, que é que ela organizzou esses recursos, que agora precisa acessá-los sobre o globo maior, que realmente muito, através do ponto de boal, porque, depois da comunidade internacional, a autorizado o Japão tal empur Metrointa, que ter algumas rações dessa paixinha de baleias, Por razões científicas, há muito poucas publicações acessíveis aos científicos e, então, se você quiser, você sabe muito bem que você pode vender de uma chair e a tal ensino que você, se você quiser, e do lado, como se diz, a preservação da sociedade japonesa, como se diz, a gente, aos filhos, aos filhos, aos filhos, à midi, aos seus pratos, então, você vai de outro lado da rua e a McDonnell. Então, isso são des hipocletas e isso é completamente inaccessível. Assim, estamos responsáveis, é nossa falta. O que faz o Brasil, por exemplo, para se oposar a isso? Eu não sei. Ou seja, pode ser algo. Mas, nós temos que evitar essa espécie de, se você quiser, de situação que foi tão pública que nós temos, nós, os inimigos, que colocam nossos decisores em place, o poder de fazer isso. Sou o Zé Bichardo, com nós, o Zé Bichardo, e eu queria agradecer com os processadores de Interquia, que é bem-vindos a ser a bancada dos seus legisladores, e muito pelo abençado, que é a intenção dos telespectadores, lembrando que as perguntas que não foram representadas durante o programa em que o Zé Bichardo e o Zé Bichardo Exato, com outros computadores da Bichardo e o Zé Bichardo. O Zé Bichardo vai apresentado toda segunda-feira ao vivo na internet às 6h30 da tarde para o Zé Bichardo, em que a Santa Maria é a entrega, sem edição, com 4 às 10h à noite. Na TV Poku, vou me mostrar para vocês o momento na internet. Em seguida, com cerca do Norte da Bichardo. Música E aí E aí